Quero escutei! Quem é tudo de ouvido? Salve, Titi! Vou fazer calão, Chelsea! Alô, Titi! Quem for contra vai chorar! Porque se Deus é por nós! Quem? Quem será contra nós? Alô, Titi! Abriu a porta da segala! É pegada de africano! Vem na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, no Titi! Vem na palma, na palma, na palma, na palma, na palma, no Titi! Quero ver vocês soltando a voz, que já se abençoe! Daquela garra, daquela luz! Como se estivesse nessa puta aí, dá seu sangue agora! Dá seu sangue agora! Esse é o seu mau momento! Vamos lá, gente! ... Abre, que já foi! Morre! Abre, que já foi! O meu ministry que aú! É um craque agora! O beijo ou vem praacre e a festa e a festa... O que já foi? Saudava, Titi! O povo breathing vale a palma, na palma, na palma, nasceria! Ô mulher! Ô mulher! É o seu seu dia! Morre certo! Abre! Vamos, vamos cantar a festa! É um craque! Amor! Abre, que já foi! Abre! Abre! Você vai me conduzir, eu sinto a liberdade Vai você! Buscavi! Buscavi, direciono, PT, eu encontrei Cante, Cante, Cante! E aí, no preconceito, nasce de horário estreito Tá com eu? São Anabê! São Anabê! Digue! Pado na voz! Pado na voz! Mensagem, mensagem! Que chove o jornal E o voce é o ano na terra Vamos cantar, menção! E aí, cantar Não vai ser escabar ele Toma! Com uma outra parede que nasceu no chão 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 Com uma outra parede que na população Nebra tudo de saber Não vai tanto saber Calvim! Calvim! Podem vencer de Escola Com o peitovioletas E aí, cantando Est gör menos do acordo Carlok globo e o que? Pra iluminar a latins e com que só de rir Vamos cantar! E cantar, 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 cantar na beleza Rota energia! Toque um coração! E cantar, 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 cantar na beleza Vamos! Vamos! Ei, eu me anoto, amore, eu fai, tá hoje Quem? A tua amosa. Tá bonito, Jem. É só você, é só você. Me falou Nilar, Vai meu filho semear Pelo mundo da humanidade Busca-me e deixo Me perdoe, eu encontrei Tu inclui essa verdade E além do preconceito Nasce o pôr em aristeio Na cruela dizia Eu sou a sua da mesma Contando o seu amor De guerra, de guerra e de paz Cabecegar todo o tempo na voz E brincar por direitos Os iguais Meu sangue tem Que esforço o normal E o novo acelerou até Ou de dançar Eu andar, está com a palavra Não vai ser escravarim Que vem outra ter Vamos lá Pra vencer uma opção Com a forçada mesmo Eu andar, está com a palavra Não vai ser escravarim Que vem outra ter Vamos lá Uma roupa A gente nasceu no chão Pra vencer uma opção Pra vencer uma opção Que vem outra ter Saber, negro é cultura Quero ouvir vocês A rir de sol Onde vencer desespera Tentei conseguir ela E fazer barola Pra iluminar nada a fim E vou ver só de rir É tudo e o beijamiz Solta a voz, minha comunidade Eu quero ouvir Eu quero ouvir Só você Só você Só você Eu quero ouvir 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 Uma verdade No chave de Jesus E perder Eu encontrei Fui com essa verdade De aí do pé Passeio Nasce de um olhar Estreio Daqui aonde de vontade Estou aberto Lutando o seu amor Acredito Dinheiro e de paz Cabececando Lutando da dor Evitando o direito De mais Meu sangue verde Escolhe o jornal E lutando o oceano Até a terra do céu E a terra da escada Falando aí Não vai se escalar E derrota a gente Não vai se escalar Não vai se escalar Não vai se escalar Não vai se escalar Valeu E a terra da nossa Falarim Vai camhar De ordem E eu dei exploit a minha Administração E ela vai Dedere Dسب schnell Na força daquim Pega-me Pega-me pro est spread Pega-me 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 Partie Da minha região Mas Pega-me Cedis estrelas E fazê-lo Pra iluminar E morrer sorris E cantar Canta, canta A beleza que tira Que vem de lá E cantar, cantar, cantar A São Paulo de oriça Como eu Que eu moro Pra mim Pensa aqui uma hora E morrindo a palimiza minha Seکou a propósito de pentru A crudeu Pena Pena Sa Lá Pena